Pergunta do Constantino O exército russo é uma força organizada? O russo nunca saiu De uma guerra do mesmo jeito que entrou Nenhuma guerra até hoje Se vocês olharem os movimentos Do exército russo nas guerras napoleônicas Vocês vão achar que aquilo é uma loucura Era um vai e vem de tropa O príncipe Bagration Ficava louco Com as decisões do Kizar Ganharam do Napoleão Olha gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês O erro Da maior parte dos analistas Eu não chamo de analista curioso Que sai por aí falando da guerra da Ucrânia Eu não chamo de analista Pra mim tem um monte de espertalhão Querendo ganhar dinheiro com isso Mas Eu vou dizer uma coisa pra vocês Quem conhece o exército russo Sabe que ele é aquilo mesmo Quem conhece, né? Quem conhece sabe Eles não são igual ao ocidente Exatamente curva de aprendizado Eles jogam de outra forma, gente É outra 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 visão das coisas, tá? Não é que nem o ocidental Vocês já viram aquele vídeo Do russo tirando o gato do telhado Não viram? Do Darwin Aquele vídeo famoso Do russo tirando Eu coloquei no Instagram O russo tirando o gato do telhado Vocês já viram O exército russo é aquilo ali, cara É aquilo ali Não tenta achar que você vai fazer Não tenta fazer em casa Não vai achando Que não é igual ao nosso, cara Você entra em guerra com o russo É outra conversa É outra conversa Aquela do russo tirando o gato da árvore Eu coloquei no Instagram Tem dia desse aí Vocês acham lá Vai lá no meu Instagram Vocês vão achar É coisa de louco, cara O cara quase destrói o bairro Pra salvar o gato O gato se mandou, né? É, eu não sei, gente Honestamente, na minha opinião Não é o ucraniano Que tá comandando aquilo Eu acho que eles não tão mandando nada Na minha opinião É tudo OTAN aquilo ali Na minha opinião A Rússia tá lutando com a OTAN Acho que a primeira guerra Da OTAN mesmo É essa daí A primeira vez que a OTAN Bate em condições de igualdade É a primeira vez É, eu não sei, gente Tchau Tá É Tá Tá E aí